E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos, esse é o primeiro vídeo de 2016 e hoje a gente vai abordar um tema que o pessoal pergunta muito, que é sobre movimentação da câmera em função do cenário. Quando você tem um cenário grande e aí a câmera do jogo, que é o canvas, ele não exibe o cenário todo, você vai atualizando a posição da câmera em função da movimentação do personagem. Então aqui para a gente pegar um exemplo do que eu estou falando aqui, deixa eu pegar um projeto meu aqui, qualquer... aqui, labirinto. Então aqui nesse jogo, por exemplo, esqueminha clássico daqueles RPGs das antigas, quando o personagem chega em um determinado ponto, a câmera se move para exibir alguma coisa do cenário que estava oculta, porque o cenário é muito maior do que a área da câmera. Então isso permite a gente trabalhar com mundos maiores do que o que está sendo necessariamente exibido ali para o jogador. tá ok? Então eu preparei um exemplo bem simplesinho para a gente trabalhar hoje, deixa eu mostrar que já tem um pronto, mas eu vou construir do zero com vocês. Aqui ó, aqui eu tenho um personagem bobinho que anda dentro de um cenário, tá? E eu tenho uma área de liberdade aqui, onde eu posso mexer o personagem sem atualizar a posição da câmera, sem mover a câmera, tá? E a partir de certo ponto, eu vou movendo a câmera, né? Para exibir um cenário que é muito maior que está por trás disso. Tá ok? Então, vamos ao código. Eu vou criar um projeto novo para a gente fazer isso aqui do zero. Vou chamar isso aqui de move câmera, tá? Vou criar aqui um documento HTML, vou chamar de index. Deixa eu abrir aqui no meu editor de texto. Beleza? Eu não vou precisar disso, nem disso. Então deixa eu tirar fora. O título dele eu vou chamar de move câmera. Tá legal? Deixa eu pegar essas imagens aqui, que eu vou usá-las aqui no nosso projeto. Vou deixar aqui na raiz mesmo. Como eu falei, eu vou procurar dinamizar ao máximo essa aula aqui, só para a gente abordar o assunto mesmo, que é a movimentação da câmera, entender como funciona o conceito disso aí, tá? Então eu vou criar aqui um elemento canvas, com 300 de largura e 300 de altura. Esse é um quadradinho. E vou trabalhar com um cenário de 800 de largura por 600 de altura. Então vai ter um certo espaço para a gente mover a câmera sob o cenário aí, vai ser interessante. E eu vou colocar meu script aqui dentro do documento HTML mesmo, que eu não vou esquentar a cabeça em colocar um arquivo separado, não. Então, aqui vai ficar a minha função, que vai ser disparada automaticamente quando eu carregar a página. E aqui eu vou criar uma variável cnv e vou associar ao meu document.carryselector canvas. Vou pegar meu canvas aqui, vou criar uma variável ctx, que vai ser meu contexto de renderização. Então, get context 2D. Meu contexto de renderização bidimensional aqui. Então, eu vou colocar já as funções aqui, que são o core do meu sistema. Vai ser a função loop, que é o que vai ficar rodando aqui infinitamente. Minha função update, onde eu vou fazer a atualização dos elementos do jogo. Minha função render, onde eu vou desenhar os elementos do jogo na tela. E já vou chamar aqui o loop para começar a rodar. Aqui, dentro do loop, eu vou colocar o nosso window.request animation frame. chamando a si próprio e passando o canvas como parâmetro. Então, aqui eu vou chamar o update. E vou chamar o render. Beleza. Agora a gente já pode começar a trabalhar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar um objeto, puxar os recursos aqui do jogo. Recursos do jogo. Vou criar aqui uma imagem para o background. Background, ele vai ser um new image, um objeto imagem. E vou dizer aqui que o meu background.source, o arquivo de origem dessa imagem, vai ser aquele arquivinho que eu importei lá, chama sim.png. Esse aqui, sim.png. É aquele nosso arquivo de fundo. Ele tem 800 pixels de largura por 600 pixels de altura. Está ok? E vou mandar renderizar aqui já para a gente ter alguma coisa para ver na imagem. Então, context.drawImage. E como é que funciona a função drawImage? Eu passo uma imagem, que no caso vai ser background, passo uma coordenada x, y de captura da imagem, 0, 0, passo a largura e altura da imagem, então 800 por 600, passo uma coordenada de exibição da imagem, 0, 0, e uma largura e altura de exibição da imagem, 800 por 600. Está ok? Então, se eu não tiver digitado nada errado, então, já temos uma imagem aqui para exibir. Já está lá. Então, o nosso canvas, de 300 por 300, mostrando um pedacinho do nosso cenário. Nosso cenário tem 800 de largura por 600 de altura, então, ele está mostrando só um pedacinho aqui do cenário. E a ideia é essa mesmo. Então, vamos começar a trabalhar isso aqui para... objetivando o propósito desse vídeo aqui, que é mover a câmera por cima do cenário. Bom, a primeira coisa que eu vou precisar vai ser de um objeto que vai ser o nosso cenário. Ele vai ser a representação do nosso cenário. Ele vai ter esse background aqui como imagem, inclusive. Então, deixa eu botar aqui, objetos. Bom, primeiro eu vou criar uma variável sprites, que ela vai ser um array, na verdade, para armazenar todos os sprites que vão ser exibidos na tela. Está ok? E agora eu vou criar o meu... vou chamar de game... game world, que vai ser o objeto que vai ser o nosso fundo, o nosso cenário, o nosso mundo do jogo. E os atributos desse game world, eu vou ter a imagem, que vai ser o background, eu vou ter um valor no eixo x, que vai ser zero, um valor no eixo y, que vai ser zero também, vou ter uma largura, no caso aqui, 800 pixels, e vou ter uma altura, no caso aqui, são 600 pixels. E vou inserir esse objeto no meu array de objetos aqui, a serem exibidos, o meu array de sprites. Então, eu vou usar aqui a função push, para inserir o meu game world aqui dentro. Maravilha! E vou alterar aqui agora, a minha função render. Deixa eu dar um espacinho aqui para baixo. Pronto. Na minha função render, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, uma estrutura de repetição, para varrer, o meu array de sprites. Então, eu vou criar uma variável índice, que vai varrer, o meu array de sprites. Tá bom? E eu vou dizer que, para cada sprite dentro desse array, eu vou criar uma variável, que eu vou chamar de spr, que vai receber o sprite referenciado, pelo índice. E aí sim, eu vou pegar a minha função, a função drawImage, do contexto, e vou pegar a imagem do sprite, ou seja, spr.image, como nesse exemplo aqui, eu só estou trabalhando com imagens, que só tem uma figura, dentro de cada imagem, então vai ser sempre 0,0, a coordenada de captura da imagem. Tá bom? Então, a largura e a altura, já podem variar. Então, eu vou pegar, a largura do sprite, e a altura do sprite. Beleza? E agora, para a exibição, eu vou pegar o valor em x do sprite, o valor em y do sprite, a largura do sprite, e a altura do sprite. Então, lembrando sempre aqui, os parâmetros da minha função drawImage, que é a função que desenha imagens do meu contexto. Primeiro, eu passo uma imagem, que vai ser desenhada, aí eu passo as coordenadas x e y de captura dessa imagem, passo a largura e a altura da captura da imagem, o pedaço de imagem que vai ser capturado para a exibição, passo as coordenadas x e y de exibição da imagem, e passo a largura e a altura da imagem que vai ser exibida. Está ok? Então, se eu vier aqui, e dar um f5 para atualizar, na verdade, não mudou nada, e a ideia era que não mudasse nada mesmo. Só que agora, em vez de estar exibindo diretamente a imagem, eu estou exibindo a imagem que está dentro do objeto. Estou exibindo em função do objeto, do objeto Game World. Então, agora eu vou criar um objeto, que eu vou chamar de Cam, que vai ser a minha câmera. E muita atenção aqui agora, porque aqui as coisas começam a ficar interessantes. Essa minha câmera, ela vai ter um valor em x, ela vai ter um valor em y, ela vai ter uma largura, e essa largura vai ser a largura do canvas. Então, cam.cnv.width, ela vai importar a largura do canvas. Ela vai ter uma altura, e essa altura também vai ser do canvas. Então, cmv.high. E ela vai ter quatro funções, quatro métodos, que vão determinar a fronteira ali daquela área, onde o personagem pode se mover, sem precisar atualizar a posição da câmera. Então, deixa eu mostrar um diagramazinho aqui que eu tenho. Então, digamos que esse aqui é o meu personagem. Dentro dessa área aqui, que está dentro desse retângulo vermelho, eu posso mover o personagem com liberdade, sem precisar atualizar a posição da câmera. A partir do momento que, por exemplo, eu cheguei aqui, essa aqui seria o limite da atualização da câmera. Se o personagem chegou aqui, ele quiser mover mais para a esquerda, aí eu já vou ter que mudar a posição da câmera em função do personagem, para ela exibir partes diferentes do cenário. Está ok? Então, para isso, eu vou precisar de quatro métodos aqui. Um, para determinar as coordenadas de cada linha dessa aqui, que vão formar essa minha área de movimentação aqui dentro de atualização do cenário. Então, eu vou chamar isso aqui de left edge, ou seja, a minha fronteira esquerda vai ser uma função, um function, que ela vai retornar, return this.x, a posição em x da minha câmera, mais, e aí você pode mudar isso aqui de acordo com o seu gosto, eu vou colocar isso aqui como sendo 25% do tamanho total da minha câmera. Então, é como se daqui até aqui tivesse um quarto do valor da câmera. Aqui nesse desenho não está muito preciso não, mas é só para ilustrar mesmo. Então, eu vou dizer que é this.width, que é a largura da câmera, que é a largura da câmera, vezes 0.25. Muito bom. E eu vou fazer uma funçãozinha dessa aqui para cada fronteira que eu quero estabelecer, para cada direção que eu vou mover o personagem, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Então, para a direita, eu vou chamar de right edge, que ele vai retornar a posição em x, mais 75%, como se fosse esse daqui. Então, é a posição em x da câmera, mais esse pedação aqui, vai até 75% do tamanho total da minha câmera. Vou fazer aqui um top edge, que vai retornar a posição agora no eixo y, mais 25% da altura da minha câmera, e o bottom edge, que vai ser o limite abaixo ali, que vai retornar em função do eixo y, mais 75% da altura. do meu canvas, da minha câmera. Está ok? E aqui, na função de renderização, eu vou fazer mais uma alteração, que é essa que é o grande pulo do gato. Antes de desenhar qualquer coisa, eu vou fazer, primeiramente, eu vou salvar as configurações originais do meu contexto de renderização. Então, context.save. E agora, eu vou alterar as posições, a configuração ali do... das coordenadas em x e y do meu contexto de renderização em função da câmera. Então, eu vou usar aqui o translate. Context.translate, né? O meu contexto de renderização, eu vou chamar a função translate dele, passando com valores aqui das novas coordenadas dele, os valores negativos das posições x e y, das coordenadas x e y da minha câmera. Então, eu vou passar menos cam.x e menos cam.y. Isso aqui é que vai fazer com que o cenário seja desenhado em função da posição da câmera. que a ideia vai ser mais ou menos a seguinte. Quando eu tiver com o cenário alinhado com a origem da câmera, o zero, zero, tudo aqui, então, eu só desenho esse pedacinho do cenário aqui, que é o que está sendo desenhado lá nesse exato momento. Vamos pegar aqui, as casinhas aqui em cima e tal. Então, quer dizer, é só esse pedaço do cenário aqui que está sendo desenhado. A partir do momento que a minha câmera tem um determinado valor aqui nas coordenadas x e y. Vou pegar aqui a câmera. Vamos dizer que ela tem aqui um espaço em x e um espaço em y. Deixa eu tirar o personagem daqui. Então, quando eu dou ali o comando translate, passando o valor negativo desse espaço em x e desse espaço em y, na verdade, eu estou mandando ele subtrair da origem do meu cenário esse valor em x e esse valor em y, referente ao deslocamento da câmera. Então, ele faz isso aqui. Ele move o cenário, desenha o que tem que desenhar, o que vai ser exibido para o jogador vai ser o que está dentro da área da câmera, e aí ele desenha o cenário e você tem essa sensação de que a câmera está se movendo pelo cenário, porque o cenário está sendo deslocado em função aos valores x e y aqui da minha câmera. Perfeito? Gente, eu espero que isso tenha ficado claro para entender. Não é complexo, mas também não é trivial. E caso não fique muito claro, vocês podem deixar comentários, deixar escrito nos comentários aí que não entenderam e tal. Bom, depois que eu salvei o contexto de renderização, alterei os valores das coordenadas x e y dele, desenhei tudo o que eu tinha para desenhar, todos os sprites que estavam dentro do meu array de sprites, agora eu vou restaurar as configurações originais do meu contexto usando o context.restore. Então, a minha função de renderização vai ficar assim. Eu salvo as configurações do contexto, altero as coordenadas x e y do contexto, desenho tudo o que tenho que desenhar e restauro as configurações originais que eu salvei aqui em cima, usando o comando restore. Então, se eu vier aqui e atualizar, por enquanto não mudou porque os valores x e y da minha câmera estão zero, zero. Mas se eu vier aqui agora, por exemplo, e passar, sei lá, 200 aqui em x e atualizar aqui, ele já move o que está sendo exibido em função dos valores x e y da câmera. Beleza? Então, agora eu vou criar umas linhas de código aqui para centralizar a câmera. Centralizar a câmera. Só para a gente começar o jogo com a câmera centralizada em função do mundo ali, em relação ao mundo. Então, eu vou dizer aqui que o meu cam.x vai receber meu game world.width, a largura do mundo, menos o meu cam.width, menos a largura da câmera, dividido por 2. Então, com isso aqui, eu já centralizo no eixo x a minha câmera. E agora eu vou centralizar no eixo y, que é exatamente a mesma ideia, só que usando a altura e não a largura. High, aqui, é um ponto high, f5. Beleza. Está centralizado em relação ao cenário. O que está sendo exibido ali agora é tipo esse pedaço aqui. Legal. Agora, então, vamos colocar o personagem dentro do jogo para a gente poder realmente ir ao objetivo desse vídeo, que é atualizar a posição da câmera em relação à posição do personagem. Então, primeiramente, eu vou inserir aqui a imagem do personagem. Vou chamar de Monster, que vai ser o New Image. E vou dizer que o meu Monster.Source vai ser meu Monster.png, meu arquivo Monster.png. que é esse aqui, o nosso Cthulhu, sei lá como fala isso, que ele tem 64 por 64. Tá bom? Então, vamos lá criar esse personagemzinho aqui. Pode ser aqui embaixo do Gameboard. Vou criar aqui um var, eu vou chamar de char. Ele vai ser um objeto, tá bom? e ele vai ter uma imagem, que vai ser o Monster. Ele vai ter um valor em X, a princípio vai ser zero, vai ter um valor em Y, que a princípio vai ser zero também. Vai ter uma largura, que a gente viu ali é 64. Ele vai ter uma altura, que a gente viu ali também é 64. e agora eu vou inserir no meu Array de Sprites, ponto, push, vou inserir esse meu objeto, char, que é o meu personagem. E se eu atualizar agora, ele vai ser desenhado na tela, só que ele vai ficar fora da minha câmera. Por que ele está fora da minha câmera? Como a gente viu aqui, ele está com os valores X e Y 00. Então, ele foi desenhado aqui assim. E isso aqui não está sendo exibido pela câmera. Então, vamos inserir umas linhas de código aqui para centralizar o personagem em relação ao mundo também. Que é exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui com a câmera. Deixa eu copiar essas linhas de código aqui. Vou botar aqui, centralizar o char, o personagem. Só vou mudar aqui, vai ser o char.x, char.y, e aqui também, char.x, char.y. Beleza, se eu vier aqui e atualizar, então, está lá o meu personagem centralizado em relação ao mundo, em relação ao cenário. E, por consequência, em relação à câmera também, porque a câmera está centralizada em relação ao mundo. Então, agora, vamos inserir aqueles códigos para movimentar o personagem. Para aí, sim, a gente poder movimentar a câmera em função da movimentação do personagem. Então, deixa eu botar aqui, move, o char. Vamos ajustar aqui. Vamos colocar o nosso window.add event listener no keydown, que não é maiúscula. Então, vamos adicionar aqui um event listener para quando for pressionado uma tecla. Então, vou disparar um function, recebendo um evento como parâmetro. Ok? Vou criar aqui uma variável key, que vai receber i.keyCode. E vou fazer um switch nesse valor que foi digitado, que foi disparado pelo evento. bom, para quem não lembra, os códigos dessas teclinhas aqui, do teclado do computador, das setas de movimentação, são os seguintes, é para a esquerda 37, para cima 38, para a direita 39, para baixo 40. Ok? Então, vamos dizer aqui, case, o código seja 37, então, ah, faltou criar as variáveis aqui. Só um segundo aqui, vamos criar as variáveis rapidamente aqui, vou chamar de move left, vou chamar de move right, vou chamar de move top, e vou chamar, top não, vou chamar de move up, e vou chamar de move down, tudo isso recebendo false a princípio. Então, se for 37, quer dizer, se pressionar a tecla para a esquerda, então, meu move left vai receber true e break. break. Então, deixa eu copiar isso aqui para agilizar. Aqui, ok, aqui, aqui. Se for 39, para a direita, se for 38, para cima, e se for 40, para baixo. Então, se for 39, meu move right recebe true, se for 38, o meu move up, e se for 40, move down. E agora, eu vou criar a mesma coisa para quando a tecla for solta, quando eu liberar a tecla aqui, que vai ser o key up. Que é a mesma ideia, só vou mudar aqui de true para false. Quando eu liberar a tecla, a variável passa a receber false. Beleza? Então, vamos aqui na nossa função update, e eu vou dizer aqui que se o move left for verdade, for true, e o move right for false, então, meu char .x para a esquerda, eu reduzo o valor vou botar em 2 pixels aqui. Beleza? Então, atualizei aqui, opa, aqui, né, é if, não é isso, não. Então, atualizei aqui, agora, meu personagem já move para a esquerda. Então, vou copiar isso aqui quatro vezes, um para cada movimento, para cada direção, né? Vou dizer aqui que se move right for verdade, for true, e move left for false, então, vou mover para a direita, vou somar 2 no eixo x, se o move up for true, e o move down for false, então, eu vou fazer a atualização no eixo y, e aqui, se o move down for true, e o move up for false, aqui no eixo y, eu vou somar também. Então, atualizei aqui, e já tenho movimentação do meu personagem, só que ainda não estou atualizando a posição da câmera, né? Então, vamos lá, agora, é o momento, em que a gente vai fazer o que viemos aqui para fazer mesmo, que é, aqui, atualizar a posição da câmera em função do char. Ok? Na verdade, é extremamente simples, só vou pegar aqui, vou dizer o seguinte, se o char ponto x, por exemplo, aqui movendo para a esquerda, tá? Se ele está movendo para a esquerda, e aí, o valor dele em x for menor do que o can ponto left, lembra que a gente fez o nosso, nossos métodos, left edge, um método para cada, para cada direção do personagem, para limitar, justamente, a movimentação do personagem em função da câmera, aqui, são esses aqui, left edge, ele vai retornar para a gente o que? A posição em x da câmera, mais 25% da largura dela, quer dizer, se o personagem, então, se ele chegar aqui, ele está andando aqui, blá, 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 tudo muito bem, chegou aqui, se ele tentar ir mais para a esquerda, então, a posição em x dele vai ser menor do que essa posição aqui, que é a posição retornada pelo nosso método left edge, então, o que a gente faz nessa situação? Eu atualizo a posição da câmera, então, se o personagem, a posição em x dele for menor do que o left edge da câmera, então, o meu cam ponto x vai receber a posição em x do personagem menos cam ponto width, a largura da câmera, vezes 0.25, ok? Então, o que eu disse aqui? Quando o personagem chegou aqui, se ele tentar forçar mais para a esquerda, então, eu vou atualizar a posição da câmera, fazendo com que o x, o valor dela no eixo x seja a posição em x do personagem menos esse pedacinho aqui, que é 0.25 do, da largura total da câmera. Então, vamos ver isso aqui na prática, cheguei aqui, ele vai atualizar a posição da câmera em função da posição do personagem. Simples ou não é simples? Agora, é só fazer um desse aqui para cada lado, se o personagem mais o valor da sua largura, share ponto width, se isso aqui for maior do que o cam rights edge, do que o valor da fronteira à direita da câmera, vai ser o seguinte, vai ser o char ponto x mais o char ponto y, que é a largura do personagem, menos 75% da câmera. Então, vamos entender aqui de novo, o personagem está vindo para a direita, chegou aqui, aqui é a posição do eixo x dele, então, é o x dele mais a largura dele, se for maior do que essa linha vermelha aqui, que é o nosso right edge da câmera, que é o limite à direita, aí eu passo a atualizar a câmera, recebendo esse valor aqui, que é o valor em x mais a largura, menos 75% da câmera, ou seja, para colocar o valor em x da câmera, tem que ficar aqui, entendeu? Então, quer dizer, bem atrás do valor em y do personagem, então, eu estabeleci o valor aqui, e subtraí 75% da câmera para colocar a posição dele aqui, está ok? Então, aqui, o personagem o valor dele em x mais a largura dele, menos 75% da largura da câmera. Vou lá no jogo, atualizar, olha lá, movi para a direita, ele atualiza, movi para a esquerda, ele atualiza. Show de bola! Agora, é só fazer exatamente a mesma coisa no eixo y. Então, se o personagem no eixo y for menor do que o top edge, então, eu vou atualizar aqui a câmera no seu eixo y, recebendo o valor do eixo y do personagem, menos a altura da câmera vezes 0,25. E aqui, se o personagem em seu eixo y mais a sua altura for maior do que o cam bottom edge, que é o limite de baixo ali, então, a câmera em seu eixo y vai receber o valor em y do personagem mais a sua altura, menos 75% da altura da câmera. Então, agora, eu movo o personagem e atualizo a posição da câmera em função da posição do personagem. Maravilha? Só que a gente ainda não está tratando alguns erros aqui, o primeiro deles é que se eu continuar movendo, a câmera sai completamente do meu mundo e do jogo, do meu cenário, e aí começa o surrealismo aqui. Então, a gente tem que tratar isso aí. Vamos estabelecer limites agora, então, para a posição da câmera. aqui, limite da câmera. O que, na verdade, é extremamente simples também. Eu vou dizer aqui que se o meu cam.x, a posição em x da câmera for menor que zero, por exemplo, a minha esquerda, a esquerda mesmo, então, que o cam.x vai receber zero. porque o menor valor que ele pode receber à esquerda é zero. E no caso da direita, eu vou dizer aqui que se o meu cam.x mais cam.width for maior for maior do que o meu game.world.width quer dizer, se a posição da câmera em x mais a sua largura for maior do que a largura total do mundo, do cenário, então, a minha câmera em x ela vai receber game.world.width que é a largura do cenário menos cam opa ponto width menos a largura da câmera. Então, aqui eu limitei à esquerda dizendo que o valor mínimo que ela pode receber é zero e limitei à direita dizendo que o valor máximo que ela pode receber é o valor da largura do mundo, do cenário, menos a largura da própria câmera. E agora eu repito o mesmo processo com relação ao eixo y. Então, o mínimo para cima que ela vai é o y valendo zero e o mínimo para baixo que ela vai é a largura da câmera em relação à largura do mundo. a altura na verdade, né? Então, high beleza. Com isso, deixa eu atualizar aqui, quando a gente chega no limite do cenário eu já não movo mais a câmera. Aqui já é o limite. Voltei para dentro do cenário eu movo normalmente. cheguei no limite em qualquer uma das quatro direções não movo mais. Mas o meu personagem aqui, ele não tem restrição. Ele está saindo do cenário. Pode não ser interessante isso para a gente. Então, vou limitar também o personagem. Deixa eu copiar esse código aqui e vou colocar aqui em cima só para ficar mais próximo da movimentação do personagem. do char. E é exatamente o mesmo comando eu só vou mudar tudo que for câmera para char. A referência agora é o que eu estou limitando agora é o personagem não é mais a câmera. Então, não posso deixar passar nada aqui. Beleza. se o personagem chegar em zero vai ser o máximo que ele vai à esquerda vai ser zero o máximo que ele vai à direita vai ser a largura do mundo menos a largura dele mesmo o máximo que ele vai para cima vai ser zero o máximo que ele vai para baixo vai ser a altura do mundo menos a altura dele mesmo. Tá jóia? Então, atualizei aqui. Agora, já limitei o personagem às fronteiras do meu cenário. Tá beleza? Então, tá jóia. Todas as quatro direções o personagem está limitado e a câmera também está limitada. Então, agora só falta a gente resolver o seguinte mas tem elementos no jogo que eu não quero que fiquem flutuantes que eu não quero que se movam quando a câmera se mover do jeito que o cenário está movendo e tal. Tem elementos que eu quero que fiquem fixos por exemplo se eu puser um placar aqui eu quero que independentemente da direção que o personagem for que a câmera for eu quero que o placar fique sempre na mesma posição sempre fixo aqui em cima. Então, isso é muito simples de resolver. Aqui a gente não salvou as configurações originais do nosso contexto e aqui a gente não restaurou essas configurações é só eu desenhar o que eu quiser que fique fixo em relação à câmera depois dessa restauração das configurações. Então, se eu vier aqui por exemplo context.fue.text e puser aqui no texto vou botar score dois pontos valendo zero vamos colocar ele aqui 10 em x e 30 em y pronto. f5 aqui ficou muito pequenininho deixa eu melhorar aqui context.font vou colocar ele aqui em bold com 25 pixels arial vamos ver como ficou aqui pronto, agora ficou melhor. Então, agora está vendo? Como eu coloquei o meu placar depois da restauração das configurações do meu contexto então ele fica fixo com relação ao canvas com relação à minha câmera. Beleza? Então, gente a proposta do vídeo de hoje era essa ensinar essa técnica aqui e eu vou deixar esses arquivos para vocês baixarem o arquivo e as imagens para vocês fazerem o meu exercício em casa e vou deixar uma dica para vocês também vou deixar um link aqui que é esse aqui esse site aqui vou deixar o link para esse site aqui scrollback que nesse site tem um monte de exemplos um monte de documentos sobre funcionamento de câmera em jogos então a gente vê aqui tem uns exemplos de jogos antigos e como que era tratada essa questão da câmera nesses jogos jogos clássicos aqui e outros exemplos diferentes como eu falei tem centenas de formas de você resolver isso o game designer resolve o movimento da câmera de acordo com aquilo que funciona melhor no seu jogo aqui o que a gente trabalhou hoje ele é mais na onda desse joguinho aqui você tem uma área de liberdade para o personagem e a partir dos limites dessa área você atualiza a câmera mas tem outras aqui esse aqui já botou uma área menorzinha numa posição específica no canto da tela tem uns que esse aqui ele sempre mantém a maior parte da tela para frente do personagem geralmente ele é aplicado em jogos onde você são tipo jogos de plataforma onde você quase sempre anda para a direita então ele sempre mantém a cena que está à direita maior do que a cena que está à esquerda aqui do Mario Bros que é muito legal ele tem tipo uma linha do horizonte aqui toda vez que o Mario Bros o personagem principal que no caso aqui é o Mario ele aterrissa em algum ponto da plataforma ele atualiza a linha do horizonte para ir atrás do Mario aqui é a mesma ideia então esse site aqui vocês vão ver que tem muitas muitas formas diferentes de lidar com câmera do jogo eu vou deixar o link para esse site aqui na descrição do vídeo vou deixar os arquivos para vocês baixarem que a gente fez aqui hoje e vou pedir por favor o feedback de vocês se vocês gostaram do vídeo não gostaram por que não gostaram por que gostaram o que vocês querem ver nos próximos vídeos que é muito interessante para mim para eu poder ter noção do que eu vou trabalhar aqui do que eu posso desenvolver do que é interessante para vocês tá ok então agradeço demais a atenção de vocês agradeço por terem assistido o vídeo e é isso aí se vocês curtiram dê aquele joinha fica até o próximo vídeo então gente forte abraço tchau tchau